As negociações em Genebra entre o governo sírio e a oposição avançam, mas muito lentamente. Ao quinto dia, as duas fações concordaram que a declaração de Genebra servirá de base ao diálogo, mas tem interpretações diferentes sobre o que isso significa. Os progressos são mínimos e todos os esforços são, de acordo com o enviado especial das Nações Unidas, para garantir que ninguém bate com a porta. Não estou à espera de conseguir alguma coisa substantiva. Estou muito feliz por continuarmos a conversar, que o gelo esteja a quebrar, embora muito lentamente. Espero que a segunda sessão seja mais estruturada e produtiva. A Coligação Nacional Síria afirmou que as conversações deram um passo em frente positivo, mas é necessário que se chegue a um consenso, em breve. Estamos comprometidos com o processo de encontrar uma solução política para terminar com o sofrimento na Síria, mas temos de encontrar um ponto final. Com certeza que não vamos ficar aqui meses e meses a falar sem que haja progressos. Tem de haver progressos. Os representantes do regime de Bashar al-Assad confirmaram que estão abertos ao diálogo com a oposição e que este se deve basear no plano internacional que prevê a criação de um governo interino formado por mútuo consenso, de modo a colocar fim à guerra.